Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado direto ao gráfico semanal por hora, candle semanal positivo, no diário, olha aí rapaz, mais um dia em que a gente tenta buscar a média de 21, 60 minutos, fez fundo e por hora perna que só vai, precisa de zigue-zague, viu? Dá uma olhada no índice, ontem fez caixotão e tirou o dinheiro de muita gente. O dólar também dentro do mega caixotaço, só que no semanal a gente precisa ver dólar para baixo. Agora vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades, mas primeiro, que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula direto lá fora, S&P 500 levemente negativo, Petróleo Brand Futuro para o alto ainda, esse é o gráfico do S&P, gráfico mensal rapaz, e agora o gráfico do Petróleo Brand Futuro, olha aí, no mesmo tempo, estamos com o Petróleo Brand Futuro buscando fundo e para ter retomada, pivô de alta no 60. Enquanto não faz pivô de alta no 60, é subidinha buscando a média, e se não rompe a média, perde o fundo, ações atreladas a petróleo, complica muito operar na ponta comprada. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado, começando o nosso vídeo de hoje com Arezzo, gráfico semanal para você dar uma olhada. Uma ação que partiu bonitona, fez uma máxima R$105,08. De lá para cá, rapaz, olha aí, embalou uma descida forte, mais de 40% fazendo pivô de baixa no semanal. Olha aí, topo, fundo, topo mais baixo, perdeu o fundo aqui, aqui foi venda com toda certeza. Amigo Dom, tem sinal de retomada? Não tem, rapaz, nenhum sinal de retomada. Tocou o fundo, tenta aqui buscar a média, isso aí é padrão. Na semana passada a gente viu esse movimento em diversas ações, mas não tem pivô. O melhor agora aqui é aguardar. Prio 3, com a retomada do petróleo, com o mercado tentando respirar, Prio está fazendo aqui uma tentativa de retomada. Mas quando você joga a ação no gráfico semanal, o que você encontra de fato? A ação fez topo, buscou a média de 21% no semanal, perdeu a média de 21% no semanal e por hora não tem sinal de retomada. Petri 4, o petróleo Brent Futuro está apanhando lá e Petri está dentro do caixotão aqui e não tem conversa, viu? Perdendo o 22,48 da venda, fique atento porque precisa de pivô de retomada. Vale outra que não está fácil, rapaz. Esse candle de ontem, 10 horas da manhã, que abriu e deixou o topo trazendo o pessoal para o fundo, vai delimitar. A máxima dele, 80,08. A partir daí, o pessoal quer operar na ponta comprada. A mínima, 78,03. É onde o pessoal vai querer operar? Na ponta vendida. Fica atento, viu? Dá uma olhada, MRV na tela, 7,35 se rompe aqui. Desperta o pessoal da ponta comprada. Embraer não quer saber de correção. Começou um movimento aqui, onde anda de lado e a média de 21, rapaz, aproxima do preço e a distância nem é tão grande. Mas quando você joga a ação no semanal, o que você percebe? Que ela se afastou demais da média de 21 no semanal. Se larga um candle de compressão aqui e depois faz outro para baixo, é um sinal muito feio no semanal. Vamos acompanhar esse candle. Não tem operação técnica na ponta comprada. Raiz e 4, gráfico diário. Ficou longe da média de 21 no diário e olha aí, dois dias para o alto. Dá uma olhada no semanal dessa empresa. É só um mergulho, rapaz. Então agora, esperar um sinal de retomada, um pivôzão de alta no 60, é muito importante. Tocou uma mínima e tem perna de alta, assim como o índice. Então isso aqui é movimento de maré. O movimento que a gente tem no índice aqui, você encontra igual em raiz e 4. Temos que aguardar correção com fundo mais alto e rompimento de topo. Paciência, viu? Tia Maga Emiglu também está com o mesmo movimento, uma perna que só vai, movimento de maré, juntinho com o índice. Paciência aqui é muito importante. Via, faz o mesmo movimento de maré e você precisa de um pouco de paciência. LWSA3, a coisa pode complicar muito. Onde, amigo Dom? Aqui, olha. Perdendo esse fundo aqui do 4,41 complica bastante. Fica atento por aí, o pessoal da venda. Está de olho, viu? BRKM5. Esse aqui é o mesmo movimento do índice. A gente coloca no semanal para ter uma ideia melhor, um panorama mais aberto do que está acontecendo. E olha aí, rapaz. No gráfico semanal, você descobre que a ação tocou um topo e depois só desce. Faz subidinha, pega a compra e mergulha. Aqui é a área de altíssima relevância. Ficou atento aí? Se quiser, rapaz, a gente bota também a área de relevância aqui no fechamento de mercado. É só você colocar nos comentários. Enquanto não tiver um pivô, é operação muito, muito, muito arriscada, viu? CXSE3. A ação que foi lá em cima, não tem gráfico bonito. Está deixando aqui topo mais baixo. Precisa romper o 8,88. Se não rompe aqui e perde aqui esse fundo, vai entrar o pessoal da ponta vendida. Está vendo como destaca mais quando a gente coloca em azul aqui? E como você pode ver, colocando no gráfico diário, quando eu marco com o mouse aqui, olha lá embaixo a data em azul, como chama muito mais a atenção e também na barra de preço. Isso vai fazer parte dos nossos vídeos da configuração da trade. Para quem está na área de membros, também vai ficar disponível para o pessoal que faz parte do grupo de operadores. Olha aí, rapaz. IRBR3. 21,02 desperta o pessoal da ponta comprada, viu? É ficar de olho hoje. Ah, dona Oi. Olha aí. Depois de 8 dias negativos, vamos colocar no diário aqui, olha. Uma sequência de dias em que a ação só desceu. Ontem esboçou uma reação. 60 minutos aqui. Não tem nada de muito bonito. Mas, pela especulação, no R$1,07 desperta o pessoal da ponta comprada e aqui no R$0,99 entra com força o pessoal da ponta vendida querendo levar a ação no alvo, que é R$0,90. Fica atento, viu? JB SS3, coloquei no gráfico semanal, você descobre que a ação não conseguiu romper e depois, olha aí, um movimento para baixo. Esboçou aqui uma tentativa de retomada, mas em uma semana devolveu quase tudo. Nessa semana ainda não conseguiu andar. Não tem operação técnica na ponta comprada. E aqui, olha, perdendo esse fundo, entra todo o pessoal da ponta vendida. Dá atenção aí, viu? Bif3, a pedido de vocês. E olha aí, rapaz, um gráfico muito feio. Um mega caixotaço, operar aqui, complicado demais. Foi lá em cima, olha aí. Kendall de euforia, 10 horas da manhã, trouxe para baixo com força. Tem operação no 11,67, fundo topo, fundo mais alto. Mas é operação muito, muito arriscada, rapaz. Eu prefiro ficar de fora e ver se o nosso mercado ensaia uma retomada para que as ações também façam esse movimento. Para além disso, nós temos um problema no setor. Você tem que ficar atento aí, viu? Para não entrar na hora errada. Dia 1º começa um novo grupo de operadores. Para quem opera índice dólar e para quem quer aprender mais sobre o movimento do mercado. O que eu faço no grupo de operadores? Coloco a linha azul onde quero bater na compra. Coloco a linha vermelha onde eu quero bater na venda. E a gente acompanha o mercado. Olha que linda compra, dinheiro no bolsito. Graças a Deus. E assim a gente segue lá. De 9 da manhã às 11h30 todos os dias. A gente vai dando aula, explicando o movimento do mercado. E fazendo com que você entenda melhor esses movimentos. Para operar bem também as ações. E claro, obtendo no mercado aquilo que você deseja. Que é resultado. Qualquer coisa fora do resultado é conversa fiada. Para fazer parte do nosso grupo de operadores. Você chama nesse número, WhatsApp, uma mensagem de texto. O valor é de R$100,00 para você ficar do dia 1º ao último dia do mês. Quer entrar no grupo de operadores e perguntar para o pessoal lá se vale a pena? Me chama no privado. Eu coloco você lá. Você pergunta para o pessoal se vale a pena. Se você achar que não vale, só sair. Não tem problema. A casa é sua. Seja sempre bem-vindo. Aqui outros dois vídeos para você continuar estudando por aqui. Seguimos juntos, se Deus quiser.